E assim como acontece em outros feriados, a Polícia Rodoviária Federal espera um movimento maior nas nossas rodovias a partir de hoje até domingo. Por isso, a PRF está realizando a Operação Semana Santa. Então vamos até a BR-470 agora. O Romulo Balbinotti já está ao vivo com a gente agora para falar sobre as ações da PRF neste período aí até domingo. Qual é o planejamento da PRF para evitar acidentes? Romulo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao pessoal ligado aqui do Balanço Geral. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as ações nas principais rodovias do estado, principalmente aqui na região do Vale do Itajaí e também no litoral. 16 policiais de outros estados estão vindo para cá para auxiliar os policiais que já estão aqui. Além de outros policiais que serão remanejados de outras regiões e vão vir para cá também para auxiliar esta questão envolvendo a Operação Semana Santa. Nós estamos aqui com o policial, o Manuel Bittencourt, que veio lá de Rio do Sul, inclusive, para nos atender. Como é que está o movimento de lá para cá, né? O senhor pegou muito trânsito? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o trânsito de Rio do Sul até Indaial está tranquilo ainda. De Indaial para Brumenau é que começa a formação de fila em alguns lugares, alguns lugares até parando. No sentido contrário, ele começa logo depois do trevo do celeiro, em direção a Indaial, começa já uma formação de fila, né? É provável que isso possa aumentar um pouco. Pois é, a tendência é que a partir de agora essa fila aumente, esse movimento fique ainda mais grande por aqui, né? É, acreditamos que isso deve se manter, esse movimento intenso, durante a tarde. Amanhã de manhã há uma expectativa também que o movimento seja bastante intenso, né? Mas o movimento, acreditamos que seja maior, vai ser o retorno, né? Porque normalmente o pessoal deixa para retornar tudo meio junto no domingo a partir da tarde, início da noite. Então, acreditamos que o problema maior vai ser o retorno. A gente vê que os carros estão passando por aqui de forma lenta, é claro, porque a gente está na frente do posto da Polícia Rodoviária Federal, mas todos com os faróis acesos. Essa é uma recomendação básica que vocês passam para os motoristas, né? É, não só uma recomendação como uma exigência legal, né? A legislação exige que se mantenha o farol aceso, né? Então, a grande maioria a gente percebe que está cumprindo o que determina a legislação. Um ou outro que ainda esquece ou por algum motivo anda com o farol apagado. Agora também há uma restrição em relação aos caminhões cegonhas e os bitrens, né? Em alguns horários eles não vão poder transitar por aqui hoje, amanhã e também domingo, né? Sim, aqueles veículos que dependam de autorização especial para transitar, como é o caso das cegonhas, ou qualquer veículo que tenha dimensões excedentes, além das dimensões regulamentares previsto pelo Código de Trânsito e pelas resoluções do CONTRAN, Esses veículos vão estar com restrição de trânsito hoje, a partir das 16h até 22h, amanhã das 6h ao meio-dia e no domingo das 16h às 22h novamente. É claro que são só números e vocês trabalham para que os números sejam reduzidos cada vez mais. Mas o que se observa também, pode ser coincidência ou não, policial, é que nos últimos três anos, no feriadão de Páscoa, o número de mortes vem caindo. É, não dá para a gente dizer que é uma tendência de que está caindo, comparando apenas um feriadão, alguns dias, né? Mas esperamos que se mantenha e que até diminua esse ano, a gente vai trabalhar para isso. Tá certo, muito obrigado então. E só lembrando que a Polícia Rodoviária Estadual também está fazendo uma fiscalização intensa nas rodovias estaduais aqui do estado. Essa operação, também chamada de Semana Santa, começou ontem e vai até o próximo domingo, com bafômetros, radares e barreiras montadas pelos policiais rodoviários estaduais. Em 2018, oito pessoas acabaram perdendo a vida nas rodovias estaduais. E nas rodovias federais, quatro pessoas, infelizmente, acabaram morrendo em função dos acidentes registrados nas rodovias. Joelson, eu volto com você. Como a gente pode observar, o trânsito é intenso aqui, mas é normal para esse horário também, né? Até porque nós estamos na frente do posto da Polícia Rodoviária Federal e os motoristas reduzem a velocidade. Daqui a pouco, a gente volta com outras informações aqui do Balanço Geral. Tá certo. Muito obrigado, Romulo Balbinotti, portanto, trazendo as informações ao vivo, lá em frente à Polícia Rodoviária Federal, ali próximo ao trevo da Mafisa. É lógico que quando chega, quando passa em frente à PRF, reduce a velocidade, enfim, mas mesmo assim nós temos uma grande quantidade de caminhões, de carros, já nesta quinta-feira. E a previsão é de que nós tenhamos, por causa do feriadão de Páscoa, nós tenhamos um grande movimento nas rodovias federais e estaduais aqui na nossa região, nesta quinta-feira, na sexta-feira e também, principalmente, no domingo, né? A expectativa é que, principalmente na volta, o movimento seja muito grande nas nossas rodovias. Trânsito lento, olha a quantidade de carros neste momento passando na nossa BR-470 aqui em Blumenau, em frente à PRF, próximo ao trevo da Mafisa. Muitos carros e muitos caminhões. Daqui a pouco, o Romulo vai trazer outras informações.